Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer assinou hoje a lei que altera as regras dos processos de renovação de serviços de rádio e televisão. A ideia é modernizar e desburocratizar essas concessões. Com a sanção da lei, que teve origem em uma medida provisória, os processos de renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão vão ficar mais simples. Agora, as entidades que desejarem a renovação podem fazer o requerimento num prazo de 12 meses antes do vencimento. Antes, o prazo variava entre 3 e 6 meses. Caso a licença expire antes da decisão do governo pela renovação, o serviço será mantido de forma provisória. As emissoras que não apresentarem pedido de renovação serão notificadas pelo governo para que se manifestem num prazo de 90 dias. As instituições com licenças já vencidas podem fazer o pedido de renovação no prazo de 90 dias da publicação da MP. O texto possibilita ainda que pedidos de transferência direta de outorga, que ocorre quando a emissora muda de dono e de razão social, sejam feitos sem necessidade de aprovação do executivo, bastando apenas a comunicação da mudança. São aproximadamente 5 mil processos hoje que estão especificados naquilo que hoje é sancionado. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo, do nosso governo, de desburocratidade. O prazo de concessão para uma emissora de televisão no Brasil é de 15 anos. Já para as rádios, a licença é de 10 anos. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberti, a burocracia fazia com que o governo levasse vários anos para analisar uma concessão. Com a nova lei, isso deve mudar. A relação era extremamente complexa, a ponto de ser tão burocratizada que, às vezes, uma concessão de rádio vence de 10 em 10 anos. Se pedia a renovação da concessão e o processo de renovação durava mais de 10 anos. Então, vencia o segundo período sem que o primeiro tivesse sido aprovado. Esta medida, hoje sancionada, ela vai permitir que a radiodifusão tenha uma celeridade na sua relação com o Ministério das Comunicações extraordinária. O presidente Michel Temer afirmou que a burocracia na renovação de licenças era um entrave para as emissoras de rádio e TV. Eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. Michel Temer destacou ainda as medidas adotadas pelo seu governo para que o país retome o crescimento e a credibilidade. Nós estamos com uma inflação cadente, precisamente porque as medidas estão ganhando credibilidade. Nós estamos com os juros, com a taxa Selic caindo em face da credibilidade. Nós conseguimos, há poucos dias, levar avante a concessão de quatro aeroportos com ágio extraordinário em face da credibilidade. Nós conseguimos, há dois, três dias atrás, levar adiante a concessão de um porto em Santarém em face da credibilidade. No estado de São Paulo, duas ou três setores da administração foram leiloados, ora privatizados, ora leiloados, em face da credibilidade que hoje existe no país. Os impactos da reforma da Previdência na economia foram discutidos nesta terça-feira em uma reunião da Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Vamos conferir. A economia foi um dos temas abordados na audiência pública na comissão que debate a reforma da Previdência. Mercado de trabalho e orçamento da Seguridade Social também foram tratados. Desde janeiro deste ano, a reforma da Previdência vem sendo discutida na Câmara dos Deputados e caso seja aprovada pelo plenário da Casa, deve seguir para o Senado Federal no mês que vem. Professores, economistas, representantes do governo federal e parlamentares estiveram aqui na Câmara dos Deputados em Brasília para mais um encontro que discute a reforma da Previdência. Para eles, os impactos positivos dessa reforma vão desde a diminuição do desemprego até a melhoria da economia. Estes movimentos que se verificaram no mercado, tranquilidade do câmbio, boa evolução dos juros com perspectivas de repercutir no dinamismo da economia nos últimos meses estão associados às boas chances que o mercado intui de aprovação da reforma da Previdência. O cenário positivo, que envolve diminuição de juros, queda da inflação e até o aumento de empregos, é uma consequência real da reforma da Previdência. Garanto os direitos dos aposentados, garanto que eles possam receber, mas também olha o futuro do Brasil, olha a economia, economia que estimula os empresários a investir na sua empresa, a gerar emprego, mais obras também. 3 bilhões de reais. Essa foi a economia feita pelo Ministério da Saúde em 300 dias de gestão. Os recursos foram reaplicados integralmente para garantir mais qualidade de vida ao brasileiro. A economia permitiu a compra de 5 milhões de doses extras da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. A aquisição de medicamento para tratamento de HIV em crianças e adolescentes e a incorporação na rede pública de reagentes para o teste da chikungunha e da dengue. O Ministério da Saúde também habilitou 126 novas unidades de pronto atendimento, forneceu 340 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados e aumentou a oferta de medicamentos na farmácia pública. Toda a economia é reaplicada em mais serviços de saúde. A nossa política é uma política de gestão e agora o objetivo é economizar ainda mais para podermos aplicar recursos na atenção básica que será a prioridade nossa deste ano. Em outra frente de atuação, políticas adotadas pelo Ministério da Saúde resultaram na redução de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em janeiro e fevereiro deste ano, o país registrou queda de 91% dos casos de dengue, 79% dos registros de chikungunha e 96% dos casos de zika, comparado ao mesmo período do ano passado. O desafio agora é conter o avanço da febre amarela. Onde existem focos está havendo controle, o bloqueio através de vacinação, nos pontos onde de fato apresente algum risco. Agora a população tem que entender que onde não há risco, não há necessidade de ocorrer às pós-saúde. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto